Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje preparamos uma nova história para vocês, que é esta. Este livro comeu o meu cão. Vamos então conhecer a nossa história? Mas antes, deixem o seu like, ajudem o canal. Vamos conhecer a história. Bela estava passeando com o seu cão pela página, quando, de repente, algo muito esquisito aconteceu. Não é que o cachorro sumiu? O cão da Bela desapareceu dentro da página do livro. Oi, Bela, disse o pequeno Beto. O que foi que está acontecendo aí? Este livro, Beto. Este livro comeu o meu cão. Beto, então, resolveu investigar. Mas, de repente, o Beto também desapareceu dentro do livro. Ah, isso está ficando muito estranho. Mas a ajuda está a caminho. Graças a Deus, pensou Bela. Mas não é que desapareceu também? Dentro do livro? Bem na dobrinha do livro, desapareceu também a ajuda. Olha lá, agora a situação está começando a ficar ridícula, meu Deus. Bela começou a ficar desesperada. Todo mundo já está desaparecendo, bem na dobra do livro. E Bela não está mais aguentando nem um pouco isso. Mas, de repente, mas não é possível. Bela também desapareceu dentro da dobra do livro. Mas, olha lá. Algum tempo depois, um envelope apareceu. Bem da dobra do livro, o envelope pulou. E nele estava escrito. Caro leitor, seria ótimo se você pudesse nos ajudar. Por favor, vire, vire o livro. Ou então, de lado, ou chacoalhe. Chacoalhe o livro, leitor. Por favor, chacoalhe o livro. Então, gente, vamos chacoalhar? Chacoalha, chacoalha, chacoalha essa página. E foi então que todo mundo reapareceu. Vamos dar mais uma mexidinha? Mais uma mexidinha? E olha só, apareceram todos no livro. Que legal. Vejam só. E olha só, as coisas começaram a voltar ao normal. Oh, oh, bem, quase é o normal. Acho que a parte do cachorro está um pouquinho estranha, não está, gente? Bem, no final do livro, a Bela também deixou um recado. Caro leitor, por favor, faça esse livro prometer não ser mais tão atrevido quanto foi quando foi belo. Novamente, não quero mais passar por isso. Obrigada. Bela, Bela. Essa história, este livro comeu o meu cão. É uma história muito divertida, muito interativa, que chacoalhando o livro dá a sensação que realmente os personagens podem sair dele. Bem legal essa história. Quem gostou, deixe o seu like. Inscrevam-se no nosso canal para estarem sempre informados dos nossos próximos histórios. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau!